A edição do dia 08-07-2018-08-07-2018-2244, atualizado em 8 de julho de 2018-22H44 na caverna São Mateus, no Parque Estadual Terra Ronca, em Goiás. Veja dificuldades semelhantes aos que os meninos e o técnico estão enfrentando. Entrar em cavernas é uma experiência fascinante, mas envolve muitos perigos. Uma exploração segura exige bons equipamentos e guiás experientes. Reportagem do Fantástico viajou para o Parque Estadual Terra Ronca, em Goiás, a 17 mil quilômetros de distância de onde os meninos e o treinador deles ficaram encurralados na Tailândia. Na caverna São Mateus, Layton conservando e mostra dificuldades e obstáculos semelhantes aos que os meninos estão enfrentando em busca de liberdade. ponto tópicos.